Boa tarde, boa tarde a todos, a todas. Eu sou Lucijane, eu sou fonoaudióloga e hoje então a gente vai falar um pouquinho sobre a amamentação e alimentação infantil do ponto de vista da fonoaudiologia, ok? Bom, então vamos iniciar pela amamentação, que envolve a sucção, que é praticamente a primeira função relacionada ao sistema estomatognático que o bebê vai realizar usando os seus lábios, usando a sua língua, que é a sucção então. Bom, primeiro a gente tem que falar sobre a importância da oferta do leite materno. Todo mundo sabe, muito melhor do que eu, inclusive, das vantagens que tem em relação à amamentação materna. Tem o fator nutricional, ou seja, o bebê com a amamentação materna, ele vai receber todos os nutrientes necessários para o seu desenvolvimento, inclusive é uma recomendação da própria OMS que a amamentação seja exclusiva de leite materno até os seis meses de idade, sem chazinho, sem água e sem introdução de nenhum outro tipo de alimento. A gente tem também que falar das vantagens imunológicas, ou seja, o bebê quando ele se alimenta do leite materno, ele recebe todos os anticorpos necessários para que ele não adoeça. E tem uma outra questão também, ele se amamentando, ele tendo oferta exclusiva de leite materno, vai ser evitado que ele ingira algum outro tipo de alimento contaminado, ou água contaminada, e vai diminuir bastante o índice de problemas gastrointestinais nesses bebês. Então, mais uma vez, o motivo de oferta exclusiva do leite materno até os seis meses de idade. E o fator emocional também. O que a gente pode dizer sobre isso? O momento de amamentar é um momento muito importante para estabelecer o vínculo entre a mãe e o bebê. Por isso que a gente sempre orienta, e o pessoal da enfermagem também orienta, da pediatria. O momento de amamentar tem que ser um momento tranquilo, tem que ter aquele olho no olho, tem que ter barriguinha do bebê aconchegada no tórax da mãe, para que tenha esse envolvimento emocional. É o momento de estabelecimento do vínculo entre a mãe e o bebê. E por último, a gente vai comentar aqui sobre as vantagens para o crescimento crânio-facial. Os movimentos que o bebê realiza com a boca, com a mandíbula, com a maxila, com a mandíbula, óbvio, com a língua, são importantes para que ele tenha um crescimento adequado. Esses movimentos, a força que ele faz para realizar a sucção do leite materno é importante para o desenvolvimento correto da musculatura, da face e, consequentemente, do crescimento crânio-facial, do crescimento ósseo. Que vai ser um conjunto, musculatura forte, musculatura adequada, a gente tem crescimento crânio-facial adequado também. Certo? Bom, e é importante falar aqui também sobre a questão do teste da linguinha. A gente sabe que é direito do bebê fazer o teste da linguinha quando ele nasce, até no máximo 3 meses de vida. Por quê? Se a língua do bebê tem algum problema de movimentação, de fazer esse movimento, ele vai ter dificuldade para sugar. E se essa dificuldade de movimentação for muito grande, o que vai acontecer? Ele vai ter dificuldade para sugar, ele vai demorar demais a mamar, né? E isso pode acontecer com que ele deixe de se alimentar de leite materno, com que ele deixe de mamar no peito. Então, é muito importante a realização do teste da linguinha para verificar se não tem nenhum impedimento de movimentação da língua para que esse bebê possa amamentar adequadamente. Muita gente pensa que a língua presa, como é popularmente chamado, é importante só quando o bebê começa a falar, né? Mas não é. Se ele tem a linguinha presa e se ele tem a linguinha muito presa, a ponto de ser completamente quase impossível essa movimentação, que a gente chama de anquiloglossia, ele vai ter muita dificuldade na mamada, né? Então, ele vai ser privado de todas aquelas vantagens que a gente falou no slide anterior, né? Então, não tem como deixar de realizar esse teste e verificar se ele pode movimentar a língua adequadamente para que ele possa, primeiramente, mamar bem, né? E aí, depois, mais tarde, sim, se ele tiver a linguinha presa, ele vai ter dificuldade para falar. Mas a gente tem que pensar antes disso, tem que pensar na mamada também. Bom, em relação ao aleitamento, então, o que a gente pode dizer? Isso tanto o pessoal da enfermagem quanto o pessoal da fonoaudiologia orienta as mães, quando os bebês nascem, né? A realizar a pega correta. O que é essa pega correta? E por que é que é importante? Se o bebê não faz a pega correta do mamilo da mãe, vai acontecer de ocasionar ferimentos, né? No mamilo. No mamilo, na areola. Então, a gente tem que orientar em relação a essa pega correta para evitar esses ferimentos, para que ele possa pegar corretamente, mamar adequadamente, para se tornar uma situação confortável, tanto para a mãe quanto para o bebê. Então, a gente pode ver aqui, deixa eu ver se eu consigo um pouquinho. Olha só, como ele pega, como que deve ser a pega correta. Ele vai abocanhar não só o mamilo. Olha aqui nessa outra foto. Ele não vai abocanhar só o mamilo, né? Os lábios dele estão apoiados na areola da mãe, certo? E o narizinho, olha, está livre para respirar. Então, essa é a forma de pega correta. Tem mãe que acha que porque não tem o mamilo mais saliente, tem o biquinho do peito mais saliente, ele não vai conseguir pegar. Mas não é importante que o bebê pegue só o mamilo, tá? É importante que ele abocanhe toda essa região aqui, ó. Aí sim ele vai conseguir, ele vai estar numa postura correta, ele vai conseguir fazer o pressionamento do mamilo com a língua aqui para que ele consiga sugar esse leite, tá? E o narizinho está aqui livre para respirar, certo? Bom, mais um slide mostrando a questão da posição para alimentar. E olha o que eu falei anteriormente, olha aqui essa observação. A barriga e o tronco do bebê tem que estar voltado para a mãe, né? A posição mais confortável. Isso significa que a única posição adequada para amamentar, não. O importante é que a mãe e o bebê estejam confortáveis. Como eu falei lá atrás, tem que ser um momento tranquilo, tem que ser um momento de paz, tem que ser um momento de aconchego, né? Essa é uma postura que permite que o bebê possa ter um contato mais direto com a mãe. Mas nem sempre vai ser a posição mais confortável para a mãe e para o bebê. Então, daqui a pouco a gente vai ver outras posições possíveis, tá certo? Olha só, então, o que eu disse no slide anterior. Olha só. Grande parte da areola na boca do bebê e não apenas o mamilo, né? O queixinho dele encostado no seio. O nariz livre para poder respirar, né? A boquinha aberta, a boquinha do bebê aberta como boquinha de peixe e aqui os lábios virados para fora, né? E de novo, a questão da barriguinha e do tronco do bebê encostados no tronco da mãe. Certo? Tá, como eu falei em relação à postura de amamentação, né? Essa postura número 2, aqui. Essa postura número 2 é a que eu estava mostrando na foto anterior, né? Que é a barriguinha do bebê encostada no tronco da mãe. Mas a gente tem essas outras posturas também. O bebê deitado de lado com a mãe, né? Bebê sentadinho, tá? Essa posição invertida, né? Essa postura número 5 também tem a barriguinha voltada para o tronco da mãe, né? E essa posição aqui também, pezinho, envolvido pelo lenço, né? Ok? E outras posições também. O importante é que a mãe e o bebê estejam confortáveis. Outra coisa importante também. Não é bom que o bebê esteja completamente deitado. É bom que ele esteja um pouquinho inclinado, um pouquinho, com a cabecinha um pouquinho inclinada para cima, para que evite, principalmente, engasgos, né? Ingestão indevida do leite, né? Ingestão indevida, não. Que o leite possa ser broncoaspirado, né? Digamos. Então, é importante que ele nunca esteja completamente deitado para que não aconteça isso. Mais para frente, quando a gente for falar de mamadeira, eu vou repetir essa orientação, ok? Vamos lá. Em relação à alimentação, então. O que a gente pode falar sobre a alimentação? Eu vou falar sobre questões nutricionais? Não. Tá? Porque isso aí é a cargo da nutricionista. Mas eu vou falar sobre a importância da alimentação pensando no ponto de vista, falando audiológico, no ponto de vista das funções do sistema estomatognático, no ponto de vista do crescimento crânio-facial e do desenvolvimento adequado dessas funções. O Ministério da Saúde lançou há uns 10 anos, mais ou menos, o Guia Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de 2 Anos. Teve uma última edição, ano passado, em 2019. Nessa última edição, fala brevemente sobre esses 12 passos para alimentação saudável, nessa versão de 2019. Então, eu vou falar rapidamente sobre isso aqui e vou comentar cada um dos itens. Olha só o que eu falei anteriormente, a oferta exclusiva do leite materno até os 6 meses de idade. Isso pensando em exclusividade. Mas depois, quando ele puder ingerir outros alimentos, a amamentação ainda pode continuar ao mesmo tempo que a oferta do leite materno até 2 anos ou mais. O que é que é importante? É importante a gente saber que a partir dos 6 meses, o bebê já pode ingerir outros alimentos. Então, é importante que a mãe preste atenção para ele não querer só o leite do peito. Para ele já é importante, nesse momento, a oferta de outros alimentos. Para contribuir com a questão nutricional, com a questão do crescimento, do ganho de peso. E também, pensando do ponto de vista da fonoaudiologia, do crescimento crânio-facial e do desenvolvimento das funções do sistema estomatognático. Do desenvolvimento adequado. Então, até os 6 meses, a oferta exclusiva de leite materno. A partir dos 6 meses, oferta de outros alimentos e ao mesmo tempo, a amamentação até os 2 anos ou mais. Certo? Então, olha só o segundo item. Oferecer alimentos in natura ou minimamente processados, além do leite materno a partir dos 6 meses. O que seria esse in natura ou minimamente processados? A gente vê, muitas vezes, a mãe preparar a papinha para o bebê muito amassadinha, muito processada, praticamente liquidificada. Não é necessário. Amassa com o garfinho para que ele tenha uma consistência pastosa, mas não precisa ser muito líquida, não precisa ser próximo ao líquido. Ele consegue já fazer o amassamento do alimento e fazer a deglutição tranquilamente do alimento amassadinho. Não precisa ser liquidificado, coado, como a gente vê por aí. A partir dos 6 meses. Nessa idade também, coincide um pouquinho, talvez um pouquinho depois, dependendo da criança, com o nascimento, com o surgimento dos primeiros dentinhos, dos incisivos inferiores. Então, ele já está completamente apto a ingerir outros tipos de alimentos que não só o leite da mãe e também não precisa ter consistência do leite da mãe. Aqui ele já consegue ingerir o alimento um pouquinho, o alimento com uma consistência pastosa. A partir dos 6 meses também, é iniciada a oferta de água para o consumo da criança. Já não é mais aconselhado só o leite materno. Aqui a gente já começa a oferta de água. Mas é importante a gente lembrar que tem que ser água própria para o consumo. O que é água própria para o consumo? Filtrada ou fervida, né? Para quem não tem acesso a água filtrada, tá? E principalmente isso aqui, ó. Em vez de sucos, refrigerantes e outras bebidas açucaradas. Nesse guia alimentar para crianças menores de 2 anos, tem uma observação muito importante que é a não oferta de açúcar para criança. Que não é bom nem segundo o aspecto nutricional e principalmente pensando no aspecto odontológico da criança. Então, nada de bebida com açúcar. E evitar suco e refrigerante também. Aqui a gente vai à orientação do Ministério da Saúde e a oferta de água nessa idade. O que mais? Olha só o que eu estava falando lá atrás. A comida amassada não é liquidificada, tá? Isso também faz parte daquelas 12 orientações, tá? Então, oferecer a comida amassada quando a criança começar a comer outros alimentos além do leite materno. Em que idade que é isso? A partir dos 6 meses, né? De novo, não oferecer açúcar nem preparações ou produtos que contenham açúcar a criança até 2 anos de idade. A gente tem uma mania de pensar que aquele suco de caixinha é mais saudável, por exemplo, do que refrigerante ou do que qualquer outro líquido. O suco de caixinha, ele tem muito açúcar. Então, a gente pensa, ah, vou tomar suco porque é saudável. Não é saudável. O suco preparado que a gente compra no supermercado, ele também não é saudável. Ele tem bastante açúcar, tá? Então, não é... A oferta de suco para a criança tem que ser o suco natural, suco preparado em casa. Preferencialmente nessa etapa da vida da criança sem açúcar, tá? Depois, prestar atenção aos sinais de fome e saciedade da criança e conversar com ela durante a refeição. A gente diz que é extremamente importante para evitar os distúrbios, os transtornos alimentares, que a gente vai falar um pouquinho sobre eles lá na frente, tá? Prestar atenção aos sinais de saciedade. Por quê? Para evitar os casos de obesidade infantil. E por que conversar com ela durante a refeição? A refeição também tem que ser um momento prazeroso para a criança, da mesma forma que lá na amamentação. Quando eu falo que o horário da amamentação tem que ser um horário tranquilo, que a criança possa estabelecer com tranquilidade o vínculo entre mãe e bebê, aqui durante a refeição também. O que a gente vê muito por aí na rua? A mãe amamentando em locais muito movimentados. Às vezes, às vezes é necessário. Mas o que a gente orienta? Que sempre quando ela puder, que sempre quando ela tiver oportunidade, vá para um lugar mais tranquilo. Mesmo que esteja em público, na rua, no shopping, fazendo uma visita, enfim, procure um lugar mais tranquilo. E a mesma coisa que a gente fala em relação às refeições. Tem que ser um momento tranquilo para a criança, tem que ser um momento prazeroso para a criança. E por que conversar com ela? Além de conversar, além do fato de conversar, fazer com que perdure esse vínculo entre mãe e bebê, ou entre família e bebê, o conversar também nesse momento, agora pensando sobre o ponto de vista do desenvolvimento de linguagem, puxando a sardinha aqui para o lado da fonodiologia, o conversar com a criança nesse momento, da mesma forma como conversar com a criança no momento do banho, da troca de roupa, é um fator que favorece o desenvolvimento de linguagem na criança. Então, além de eu estar conseguindo estabelecer vínculo, tornar o momento da refeição prazeroso para a criança, eu estou também contribuindo para o desenvolvimento da linguagem. Pensem na questão do ser prazeroso. Uma criança que escuta o tempo todo, menino come logo. Menino, come, senão você vai apanhar. Não é esse tipo de conversa que a gente tem que ter com a criança. Olha que bonito, olha que gostoso, olha que colorido, olha a cor desse alimento, esse alimento tem a cor tal. Ele chama isso, chama abóbora, chama batata doce, chama feijão. Olha, vamos comer o feijão, olha que gostoso que está. Então, tem que ser esse tipo de conversa prazerosa, para que ela tenha tranquilidade para se alimentar. Não é come logo ou come tudo, senão vai apanhar esse tipo de coisa. Porque normalmente eu entendo que as famílias, hoje tem que fazer tudo correndo, porque tem outras atividades, tem que trabalhar. Mas sempre que possível, o momento da refeição tem que ser um momento de paz, tem que ser um momento de tranquilidade. Tá? O que mais? Cuidar da higiene em todas as etapas da alimentação da criança e da família. Isso aí, gente, principalmente nessa época que a gente está vivendo, não precisa nem falar muito sobre isso. Lavar as mãos é essencial. Antes das refeições, após as refeições. Isso aí não tem nem discussão. Lavar as mãos hoje pra gente virou uma questão de rotina. Uma rotina que está ficando cada vez mais natural. Em um país que a gente sabe que não é... As pessoas não têm o hábito de lavar as mãos. Tá? Agora, a gente fala aqui também da questão da higiene oral. Acontece muito, por exemplo, da criança, principalmente criança que usa mamadeira, terminar de mamar e ir dormir sem escovar dentinho, sem passar uma aguinha na boca, quando não tem dentinho ainda, né? Então, é muito importante a gente pensar na higiene oral aqui também. Escovação depois de todas as refeições, né? Higiene oral depois de todas as refeições. Não tem dentinho ainda, mas tem que fazer a higiene oral, né? A boca não só... O que tem que ser higienizado dentro da boca não são só os dentes, né? A gente tem que higienizar toda a cavidade oral. Não são só os dentes que a gente tem que limpar. Então, sempre que ofertar alimento pra criança, né? Pra toda a família, tem que fazer a higienização logo após. Certo? O que mais? Então, nesses 12 passos pra alimentação saudável. Oferecer a criança alimentação adequada e saudável também fora de casa, né? Isso aí parece que é uma orientação óbvia, mas pra muita gente não é, né? A criança sai de casa, ela tem direito de comer salgadinho, ela tem direito de comer doce, tem direito de chupar pirulito, comer chiclete, enfim. Não é só porque saiu de casa. Não. A alimentação tem que ser adequada, tem que ser saudável da mesma forma que é em casa. Ah, mas é difícil de achar na rua. Se possível, leva. Leva uma fruta, leva uma sopinha, leva alguma coisa pra criança poder ter acesso à alimentação saudável quando ela não estiver em casa, tá? E outra coisa, gente, não menos importante, proteger a criança da publicidade de alimentos. A gente vê, eu fico encabulada. Hoje tem um programa no YouTube, que eu não vou citar o nome, mas tem crianças protagonizando esse programa. E é um absurdo, eu tava vendo os meninos, a alimentação dessas crianças é sanduíche, é cupcake, não tem nada, não tem nada saudável, né? E as crianças estão vendo isso, as crianças hoje são criadas pelo tablet, pelo celular, pela televisão, né? Então, sempre que possível, proteger a criança dessa publicidade, né? Dessa, dessa, das propagandas de salgadinhos, as propagandas de redes de fast food, pra que elas tenham acesso, basicamente, à comida saudável. E aqui eu não tô falando só sobre o ponto, sob o ponto de vista nutricional. É muito importante também a gente pensar em comida saudável, e eu vou falar agora mesmo sobre a questão da transição das consistências. Pensando também na questão do desenvolvimento craniofacial, do desenvolvimento das funções de respiração, de mastigação, de fala da criança. Se ela tem acesso, por exemplo, se ela só come salgadinho, ou se ela só come alimento processado, o que é alimento processado? Muito alimento enlatado, salsicha, às vezes a mãe tá com muita pressa e faz ali um miojinho pra ela, ela não vai ter esforço nenhum com a musculatura na face, pra processar esse alimento, pra mastigar esse alimento. Isso vai tudo ser, não vai contribuir pra o desenvolvimento, pra o crescimento adequado dessa criança, pra o fortalecimento da musculatura, pra o crescimento craniofacial. Então, os alimentos processados, os alimentos de fast food, eles não são ruins só do ponto de vista nutricional, não. Eles são ruins também quando a gente pensa no desenvolvimento das funções. Pense num sanduíche lá do McDonald's ou do Burger King, ou mesmo do Pit Dog da esquina de casa. O que é que tem ali de consistente pra você mastigar? Nada, né? Carne processada, o hambúrguer é processado, o pão é macio, né? Então, ele não é ruim só pensando no ponto de vista nutricional, não. Tá? Salgadinhos também, ali não tem, a criança não tem que fazer esforço, né? Milkshake, a criança não tem que fazer esforço pra ingerir. Então, a gente tem que pensar nesse aspecto também, não só no aspecto nutricional. Não oferecer alimentos ultraprocessados. Lembra que eu falei antes de que o alimento não precisa ser liquidificado, não precisa ser ralinho, não precisa coar, né? Eu já vi muita gente coando, passando a sopinha do bebê na peneira. Não precisa, tá? Ela consegue ingerir o alimento pastoso. Outra coisa, eu não preciso fazer a mesma comida, desculpa, comida diferente pra criança e pra o resto da família. Né? Olha só, a orientação do Ministério da Saúde da OMS. Cozinhar a mesma comida pra criança e pra família. É claro que eu não vou carregar no tempero, mas eu não vou carregar no tempero nem pra comida das pessoas adultas. Né? A gente não deve fazer isso. Não faz bem pro nosso trato gastrointestinal. Então, a mesma comida pode ser ofertada tanto pra criança quanto pra família toda. Lembrando que a criança, de acordo com a erupção dos dentes, ela vai aumentando também a consistência do alimento que ela vai ingerir. Né? Então, de pastoso ela vai passar pra semissólido e sólido. E outra, zelar pra que a hora da alimentação da criança seja um momento de experiências positivas, aprendizado e afeto junto da família. Né? Isso eu já tinha comentado ali atrás, quando a gente falou sobre conversar com a criança durante as refeições. Ok? Bom, em relação à erupção dos dentes. Então, né? Os dentinhos de leite, os primeiros dentes que vão nascer na criança, a gente vê que os dentes inferiores, os incisivos inferiores, eles são normalmente os primeiros dentinhos a aparecer, né? Em seguida, os incisivos superiores, os dentinhos da frente, aqui deixa eu apontar com o cursor. Então, primeiro os incisivos inferiores, esses dois aqui, depois os incisivos superiores, ali por volta de 11 a 12 meses de idade e por aí vai. Os incisivos laterais vão aparecer um pouquinho depois, primeiro os inferiores, depois os superiores, né? E a gente tem, depois a erupção dos caninos, que são esses aqui, né? Ó, inferiores e superiores. Depois o primeiro molar e o segundo molar, também inferiores. São esses aqui com a bolinha azul, tá? Primeiro molar e o segundo molar e aqui os superiores, ok? Aqui por volta de 25 a 33 meses. De 13 a 22 meses e os últimos de 25 a 33 meses de idade. À medida que esses dentinhos vão nascendo, né? A criança vai podendo mudar de consistência alimentar. Porque, olha só, os incisivos, os incisivos centrais e laterais, que são esses quatro dentinhos aqui de cima e esses quatro dentinhos aqui de baixo, eles servem para a primeira fase da mastigação, que é a incisão, que é cortar o alimento, né? Eles não servem normalmente para mastigar. Tanto é que a criança bem pequenininha, ela não faz o movimento rotatório que a gente faz, nós adultos fazemos quando a gente está mastigando. O movimento, ele é mais verticalizado, né? Ela vai fazer mais amassamento com a língua do que mastigar propriamente dito, pensando na forma adulta de mastigação, né? Só a partir da erupção, olha só, lá depois de um ano de idade, um ano, um ano e meio, é que quando vão aparecer os molares, né? O primeiro e o segundo molar, é que ela vai ter condição de fazer uma mastigação mais próxima da mastigação do adulto, né? Porque são esses dentes aqui e os pré-molares que nessa idade ainda não nasceram, eles só vão existir de forma permanente, são dentinhos que não trocam. Então, eles é que são responsáveis pela trituração do alimento, né? Então, somente a partir do momento que esses dentes nascem, é que a criança vai ter condição de comer um alimento mais sólido, né? Que ela vai ter dentinho para triturar esse alimento, né? Então, antes disso, ela só tem, ela só consegue fazer o amassamento do alimento. Então, por isso que a oferta inicial de alimento ali, quando ela tem seis meses de idade, quando não precisa mais da oferta exclusiva de leite materno, é que o alimento tem que ser mais pastoso, lembrando que não precisa ser líquido, não precisa ser peneirado para oferecer para a criança, mas tem que ser pastoso porque ainda não tem dentinho para triturar, tá? A partir da hora que nascem os molares, aí sim ela vai ter dentinho para triturar, pode ser ofertado o alimento um pouquinho mais consistente, né? Pode ser ofertada a mesma alimentação que a família consome, que a família ingere, ok? A importância da mastigação adequada, então. Como eu já falei, vou repetir o tempo todo aqui. A mastigação, da mesma forma que a sucção, lá na época da amamentação exclusiva, ela também é importante para o crescimento, para o fortalecimento da musculatura da face e, consequentemente, para o crescimento adequado da estrutura craniofacial. Então, se eu ofereço alimento para a criança que ela não tem que mastigar, eu não vou ter esse fortalecimento da musculatura, eu não vou ter o crescimento craniofacial adequado, né? Então, a partir da hora que ela começa a ter dentinho, que ela consegue triturar a comida, é importante que eu ofereça alimentos mais sólidos para ela. Ofereça carninha, sim, ofereça verduras mais cruas, ofereça frutas que ela tenha que mastigar, né? Em vez de ficar desfiando a carninha para que ela possa comer, em vez de ficar amassando, raspando frutinha para ela comer, batendo no liquidificador comida para ela. Quando ela tem dentinho para triturar, ela já consegue comer a comida com a mesma consistência que a gente consegue, né? Então, é importante que ela tenha acesso a esse tipo de alimento para que ela mastigue de forma adequada, para que ela faça mastigação bilateral, que ela faça uma mastigação eficiente para que tenha o desenvolvimento correto dessa musculatura e de toda a estrutura óssea do nosso crânio, da nossa face, né? É bastante importante isso. E aí, por que que eu coloquei aqui a observação do uso de líquido durante as refeições? O que que acontece? Se a criança utiliza o líquido para ajudá-la na mastigação, ela não está fazendo uma mastigação eficiente. Se ela não está fazendo uma mastigação eficiente, ela não vai ter esse desenvolvimento de musculatura e de estruturas, da estrutura óssea de forma adequada, né? Então, é importante. Eu não estou nem pensando, não estou nem falando sobre os problemas gastrointestinais que isso pode ocasionar e nem pensando na questão nutricional, né? Mas a gente sabe que a criança que ingere líquido durante as refeições, ela vai preferir o líquido do que a comida, né? Ela vai, como a gente diz, ela vai encher a barriguinha de suco ou de refrigerante e não vai sobrar espaço para ela comer. A criança, principalmente, que tiver histórico de refluxo gastroesofágico, o líquido durante a refeição também não é indicado, né? E ainda tem o agravante de que ela vai usar o líquido para amolecer a comida, para ela não ter que mastigar direito. Ou, às vezes, até ela nem amolece a comida com líquido, ela usa o líquido para ingerir a comida direto, como se fosse um comprimido, né? E acaba não processando esse alimento, não fazendo a mastigação adequada. Isso vai, além de não exercitar musculatura, vai causar algum problema gástrico nessa criança, certo? Vamos falar um pouquinho, então, sobre as dificuldades alimentares, transtornos alimentares e seletividade alimentar. A gente vê, por aí, muitas queixas de dificuldades alimentares na criança, né? As dificuldades, elas podem ser comportamentais, né? Como podem ser transtornos também. E ainda tem a questão do desconforto, né? A criança que tem refluxo gastroesofágico, por exemplo, ela vai ter um desconforto para se alimentar e isso vai acabar. Gerando uma recusa do alimento, ela não vai querer comer, né? Então, por isso que eu falo, que a criança que não tem nenhum problema orgânico, por exemplo, não tem refluxo gastroesofágico, não tem nenhum outro problema que a impeça de se alimentar adequadamente, a refeição tem que ser aquele momento agradável para que ela não desenvolva até uma rejeição ao alimento porque ela vai associar o alimento com um momento que não é prazeroso, né? É muito importante que a gente ofereça o alimento para a criança e que a gente elogie o alimento que a gente está oferecendo e que a gente também dê o exemplo para a criança, né? Dê o exemplo de que o alimento é gostoso. O que adianta eu falar para a criança que o brócolis é gostoso se eu não como brócolis, né? Então, por isso que a gente falou lá atrás que é importante que a refeição da criança seja a mesma refeição da família e vice-versa, né? Porque a criança tem que ter esse exemplo. Agora, quando eu penso em dificuldades alimentares, eu já citei o refluxo gastroesofágico, tem também uma questão que a gente conhece muito na fonodiologia que é a seletividade alimentar da criança com autismo, né? É muito comum que a criança autista tenha uma seletividade alimentar, que ela coma alimento só de uma determinada cor, só de uma determinada consistência e que ela rejeite completamente alimentos que não têm aquela cor que ela selecionou, né? Ou então, ela rejeita completamente alimentos de uma determinada cor. Então, isso é muito comum. Mas existe também seletividade alimentar sem estar associada a nenhum tipo de transtorno, nenhum tipo de patologia, como eu já falei do refluxo, né? Então, às vezes ela pode ter uma dificuldade em relação à sensibilidade, ela pode ter uma dificuldade em relação à consistência. Então, tem que ser analisado caso por caso para entender o porquê que a criança está rejeitando o alimento. Se é por desconforto, se é um transtorno emocional ou psicológico, né? Se é simplesmente uma questão comportamental, a gente tem que analisar tudo isso para entender a seletividade da criança, o motivo da recusa do alimento, né? Antes de insistir com o alimento. Quanto mais a gente insiste, mais briga com a criança, mais dá bronca, menos prazeroso para ela vai ser aquele momento. Então, é importante que a gente entenda se existe uma dificuldade motora, se existe uma dificuldade emocional, se existe uma dificuldade, um desconforto gastrointestinal, uma intolerância ao alimento, uma alergia a um determinado alimento, tudo isso a gente tem que analisar caso por caso, antes de falar assim, ah, meu filho não come, né? Ou fulaninho não quer comer. Mas por que ele não quer comer isso? Tem que ser analisado, tem que ser feito uma orientação e um diagnóstico multiprofissional, para que a gente entenda exatamente o motivo pelo qual a criança está recusando ou está selecionando determinados alimentos. Certo? Vamos lá. Falamos sobre a amamentação, então, falamos sobre a alimentação adequada e a gente vai parar um pouquinho agora na questão dos hábitos. Às vezes é necessário que, ou por impedimento da mãe ou por fatores que às vezes fogem do controle da família, às vezes é necessário o uso da mamadeira, às vezes é necessário o uso da chupeta, às vezes a criança suga o dedo também. E aí? O que é que isso pode acontecer e o que é que a gente pode fazer para que isso não aconteça? Bom, da última vez, a última aula que eu fiz aqui no Telesaúde, alguém me perguntou qual que era a idade adequada para a retirada da mamadeira e a retirada da chupeta. Eu encontrei, em referência bibliográfica, encontrei em alguns artigos que isso aconteça até no máximo dois anos de idade, para que isso, assim, tem outras opiniões também, mas eu encontrei essa referência falando dos dois anos de idade, que é o momento também que é recomendado o uso do aleitamento materno. se esse hábito da mamadeira ou da chupeta perdurar por mais tempo que isso, a gente vai ter também, em relação ao uso da mamadeira, a gente vai ter problemas nutricionais em relação ao uso da mamadeira, da chupeta e da sucção digital, do chupar o dedinho, a gente vai ter prejuízos em relação ao crescimento crânio facial. Outra questão também que envolve o uso da mamadeira e o uso da chupeta e a sucção digital é a questão do risco de contaminação. A mamadeira e a chupeta podem não ser bem higienizadas, o dedinho também, a criança pega em tudo quanto é coisa e leva o dedinho na boca, então isso vai, pode causar problemas gastrointestinais na criança e às vezes problemas de cáries também, tanto o uso da mamadeira quanto o uso da chupeta pode levar a uma incidência maior de cáries nessa criança. Então a gente não tem só a questão nutricional e não tem só a questão do crescimento crânio facial, mas tem a questão da possível contaminação desses objetos da mamadeira e da chupeta e da mãozinha da criança, do dedinho dela. Voltando à questão do crescimento crânio facial, isso mais pra frente pode causar maloclusões na criança, que são os dentinhos tortos, os dentinhos abertos que eu vou mostrar aqui agora. Olha só, é muito comum a gente ver criança com o dentinho assim aberto na frente, olha com essa, com esse espaço aqui na frente, isso aqui é muito comum em criança criança que chupa dedo e criança que usa chupeta, tá? Então esse é um tipo de maloclusão que é basicamente derivada desses hábitos, tá? Do uso da mamadeira e do uso da chupeta. outra coisa também que se a gente tem um crescimento crânio facial ruim, tem uma maloclusão, tem um problema ali no crescimento e na formação da arcada dentária, é muito comum que a gente tenha respiração oral, que tenha postura de lábios em repouso entreabertos, como a gente tá vendo aqui nessas 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 duas fotos, né? Olha só, a boquinha boquinha aberta, respiração oral, olha só nesse aqui também, tá? Então, além de problemas orgânicos que podem causar respiração oral, a gente tem também respiração oral, lábios, postura de lábios abertos por flacidez dessa musculatura. E o que que a gente acabou de falar que causa essa flacidez na musculatura? A não amamentação, a falta de esforço que o bebê faz pra amamentar no peito da mãe, né? E a mastigação inadequada. Se a sucção e a mastigação forem adequadas, eu vou ter uma força melhor nessa musculatura que vai ajudar a manter a boca fechada. Se a musculatura tá flácida, a boquinha vai ficar aberta, né? Do jeito que a gente tá vendo aqui. A gente tem também, claro, que as questões orgânicas, né? Tem as rinites, tem as alergias, tem os problemas respiratórios, as adenoides, enfim, as gripes com frequência, mas a parte muscular, a parte da sucção correta, da mastigação correta, contribui muito pra essa estrutura crescer de forma adequada, se fortalecer de forma adequada e não, e a criança não crescer com essa musculatura flácida pra ficar, pra adotar essa postura que a gente tá vendo aqui na foto. E por último, então, eu falei sobre os malefícios do uso da mamadeira e da chupeta, né? E do benefício do aleitamento materno e da mastigação adequada. Mas, como eu falei há dois slides atrás, às vezes a mamadeira é necessária, né? Às vezes a mãe tem algum impedimento, ela não pode amamentar ou por questões trabalhistas, enfim, tem momentos que a mamadeira é necessária. E aí? Né? O que a gente pode dizer em relação a isso? Número um, gente, nunca, jamais aumentem o furo da mamadeira. Por quê? Primeiro, porque o bebê não vai fazer força nenhuma pra sugar. Segundo, porque ele corre o risco de bronco aspirar, corre o risco do leite e ir pro pulmãozinho dele. Porque o leite vai sair uma quantidade muito grande. Então, jamais usem mamadeira com furo aumentado. Certo? Outra coisa, tanto da chupeta quanto da mamadeira, o bico, ele tem que ser adequado ao tamanho da criança, ao tamanho da boquinha do bebê. A gente vê uns bicos enormes, né? Principalmente de chupeta. Então, ele tem que ser adequado ao tamanho da boca do bebê. Pra ele conseguir sugar de forma adequada. E outra coisa, da mesma forma que a gente fala lá atrás, que é importante o momento do aleitamento materno pra o estabelecimento do vínculo mãe-bebê, pra aquele contato de olho, pra mãe poder conversar com o bebê, pra ter o contato de pele, barriguinha, com o tronco da mãe, com o tórax da mãe, na hora da mamadeira é a mesma coisa. O momento tem que ser tão tranquilo quanto o vínculo da mãe com o bebê tem que ser da mesma forma. Olha aqui, a postura do bebezinho, né? Ele tá amamentando na mamadeira com a mesma postura que ele estaria se tivesse mamando no peito. A barriguinha virada pra mãe, a cabecinha um pouquinho mais alta, né? Olha esse daqui, tá fazendo o contato olho a olho com a mãe, né? Ele tá olhando, é o momento que a mãe vai tirar pra conversar com ele, né? Olha nesse, nessa foto aqui também, a mãe tá olhando diretamente pro bebê, tá vendo? É um momento que tem que ser aproveitado pra estabelecer esse vínculo. Ah, eu não consegui dar o peito, não tem problema que o momento da mamadeira seja como se fosse o mesmo momento do peito, com a mesma tranquilidade, com o mesmo, estabelecendo o mesmo, a mesma qualidade de vínculo, tá? E aqui o bebê já consegue mamar sozinho, mas olha só, a postura dele, ele tá, tá com a cabecinha bem elevada, isso é bem importante, né? Isso é muito importante pra evitar broncoaspiração, nunca, tá? Tá vendo que o bebê tá completamente deitado aqui? Nunca, tá? Como eu falei no slide anterior, quanto mais sentadinho ele tiver, nesse momento que ele consegue já mamar sozinho ou mesmo quando ele tiver no colo da mãe, é importante que ele esteja com a cabecinha mais elevada pra evitar o engasgo, pra evitar a broncoaspiração, tá? Ele todo deitadinho assim não é não é viável, tá? Às vezes a mãe tá ocupada e tal, bota o menino lá no berço, deita ele e põe a mamadeira na mão. Não, quanto mais sentadinho, quanto mais inclinadinho ele tiver, com a cabeça mais levantada possível, é melhor pra ele, tá? E pra finalizar, eu sempre gosto de falar como a gente conversa aqui sempre com o pessoal das equipes de saúde, equipes de saúde da família, equipes das unidades básicas de saúde, eu gosto de enfatizar sempre que é muito importante, tudo isso que eu falei, é muito importante a gente pensar sempre em opinião multiprofissional, em atendimento multiprofissional, né? não é só a fono, não é só a enfermeira, não é só a nutrição, não é só o pediatra e não é só o dentista, né? Todo mundo tem que trabalhar junto pra que a alimentação do bebê aconteça de forma que favoreça todos os aspectos, crescimento, ganho de peso, é, né? A questão nutricional, o desenvolvimento das funções, né? Respiração, fala, mastigação, deglutição, desenvolvimento adequado, o desenvolvimento crânio-facial adequado, a erupção adequada dos dentes, né? O não aparecimento de cáries, então, tá todo mundo, todos esses profissionais da equipe, eles têm que estar envolvidos, né? E eu gosto muito de enfatizar também que todos os profissionais que fazem o atendimento lá na ponta, que estão lá nas unidades básicas de saúde, que estão nas estratégias de saúde da família e que estão também trabalhando com os projetos de saúde na escola, eles são a eles são a porta de entrada. Então, todas essas orientações que a gente faz, é importante que todo mundo conheça, porque a gente não sabe onde que o paciente vai chegar em primeiro, vai chegar num primeiro momento, né? Então, é importante que todo mundo conheça todas essas orientações para identificar e fazer os encaminhamentos necessários, fazer as orientações, as primeiras orientações adequadas, né? Da mesma forma como o hospital amigo da criança, todos os funcionários são responsáveis, eles devem conhecer as orientações em relação ao incentivo do aleitamento materno, né? Todos os profissionais da saúde, independente de que área que esteja trabalhando, do ACS até o pessoal da gestão, tem que conhecer, tem que ficar ciente de todas essas orientações e das orientações de toda a equipe multiprofissional para que possa fazer os encaminhamentos adequados nos momentos adequados, né? E as orientações mais precisas, ok? Então, gente, é muito importante que a equipe trabalhe junto, que a equipe conheça a função dos colegas, que a equipe entenda como que funciona como que funciona o grupo todo, né? É importante que eu saiba, por exemplo, eu fonoaudióloga, eu saiba também a função dos meus colegas para que eu possa encaminhar os casos que chegarem para mim de uma forma mais adequada, da mesma forma todos os outros, né? E eu falo muito também para os ACS, vocês que estão nas casas das pessoas, né? Não estão agora nesse momento que a gente está passando, mas que vão com frequência nas casas das pessoas, é lá que vocês vão vão ver as situações acontecendo, né? E que vão poder, então, compreendendo tudo isso, vão poder fazer orientação e encaminhamento adequado. Ok? Bom, eu quero me colocar à disposição de vocês, então, para tirar qualquer dúvida, para fazer qualquer orientação que for necessária e eu me despeço aqui agradecendo a todo mundo por ter assistido esse vídeo, né? E, mais uma vez, muito obrigada a todos vocês. e aí e aí e aí e aí